Próximo da Torre de Moncorvo é a Foz do Sabor que nos refresca. Nas terras quentes transmontanas, a praia fluvial de Foz do Sabor tem tudo para um dia bem passado. Água fresca, sombra, comida tradicional e uma bela paisagem. A aldeia Foz do Sabor é pequena, fica a cerca de uma dezena de quilómetros da Torre de Moncorvo e é tão bem conhecida pela gastronomia, os peixes do rio e as migas de peixa. A praia que aproveita um imenso espelho de água quando o rio e o sabor se junta com o Douro. O relevado é grande, tem estruturas de apoio e muitas árvores cuja sombra é aproveitada pelos veraneantes. Diz Vanessa Dias que aproveitava uma dessas sombras mais afilha, que a água não é muito fria. Agora está um bocadinho fria. Mas se habitualmente é frio? Na época assim mais quente, julho, é amena. Habitualmente é uma praia sossegada? Julho, agosto não. Tem muita afluência. Principalmente na época em imigrantes, eles vêm muito para aqui. E há turismo rural e há restaurantes onde servem os tradicionais peixes do rio, migas de peixe. Passar aqui um dia? Sim, sossegado. O Val da Vilariça, onde se situa a praia e o leito do percurso final do rio Sabor, é uma vasta falha tectónica preenchida por aluviões dos rios e ribeiras. A praia fluvial não é a exceção e convida mais a nadar. A nadar sim, mas tem um bocadinho de pedras, não é? Eles colocaram alguma areia, mas já foi saindo. O Val da Vilariça é muito fértil e todos os pedaços de terra são aproveitados para a agricultura. A vinha tornou-se dominante nesta região, mas ao longo da margem esquerda do rio Sabor, vemos pequenos espaços agrícolas, diversificando a paisagem, que é muito bonita. Sim, as pessoas têm hortas aqui à beira do rio. Ali é uma quinta, faz parte de uma quinta. E temos lá embaixo a vinha, não é? Sim, é da quinta do Valmeão, se não me engano. É onde se produz um dos vintes portugueses mais afamados e a quinta acompanha o rio Douro, que faz aqui um meandro, parece de propósito, para vir ao encontro do rio Sabor. A confluência dos dois rios permitiu à aldeia de Foz do Sabor ter tido um porto fluvial que serviu de entreposto para esta região de Trás-os-Montes.